Você era difícil E nunca me disse que tinha outro alguém Disfarçava e mentia E eu vivia nesse vai e vem Me botou de castigo Brincava comigo, me fazia chorar E agora vive bebendo e chorando na mesa de bar Arrependida de tudo que fez querendo voltar Quando eu lhe dei meu amor Você não quis aceitar Hoje feliz eu estou E eu te vejo a chorar Querida eu queria tanto ter você comigo Te fazer feliz, ser um bom marido Mas você não quis viver do meu lado Por isso não tenho o direito de falar de mim Você preferiu que acabasse assim Se vive a sofrer, eu não sou culpado O feitiço virou contra o feiticeiro E você não vê Tudo que semeava por onde passava Estás a colher Me botou de castigo Brincava comigo, me fazia chorar E agora vive bebendo e chorando na mesa de bar Arrependida de tudo que fez querendo voltar Querida eu queria tanto ter você comigo Te fazer feliz, ser um bom marido Te fazer feliz, ser um bom marido Mas você não quis viver do meu lado Por isso não tenho o direito de falar de mim Você preferiu que acabasse assim Se vive a sofrer, eu não sou culpado Querida eu queria tanto ter você comigo Te fazer feliz, ser um bom marido Mas você não quis viver do meu lado Por isso não tenho o direito de falar de mim O que você fez comigo Não se faz com ninguém Não se faz com ninguém Você foi cruel demais Me trocou por outro rapaz Fiquei trancado nessa casa Com as paredes falando sozinho É lembrando É lembrando o nosso amor Que foi tão repleto de carinho Ouvi dizer que você Arrependida quer voltar Mas será tarde demais Eu já tenho outra em seu lugar Sinto muito Mas agora tudo acabou Tentei pra você ficar E você não ficou O que você fez comigo O que você fez comigo Não se faz com ninguém Você foi cruel demais Me trocou por outro rapaz Fiquei trancado nessa casa Com as paredes falando sozinho É lembrando o nosso amor Que foi tão repleto Que foi tão repleto de carinho Ouvi dizer que você Arrependida quer voltar Mas será tarde demais Eu já tenho outra em seu lugar Sinto muito Mas agora tudo acabou Pedi pra você ficar Pedi pra você ficar E você não ficou Pedi pra você ficar Ouvi dizer que você Arrependida quer voltar Mas será tarde demais Mas será tarde demais Eu já tenho outra em seu lugar Sinto muito Sinto muito Sinto muito Mas agora tudo acabou Eu não esqueci Eu não esqueci O que você me fez Segue a tua estrada E não diga E não diga nada E não diga nada E não diga nada Porque eu chorrei Vivi e fui ao chão Você quase acabou Com meu coração Com meu coração Com meu coração Eu não merecia Amanha traição Eu estou curado Tudo bem me mudou Só vi teu castigo Que a vida cobrou Não adianta tentar Enganar outra vez Meu amor Não é sincero Seu jeito de amar Pois o meu perdão Eu não vou lhe dar Perder o valor Porque não é sincero Teu amor Perder o valor Porque não é sincero Teu amor Eu não esqueci O que você me fez Segue a tua estrada E não diga nada Por ti eu chorrei Vivi e fui ao chão Você quase acabou Com meu coração Eu não merecia Tamanha traição Eu estou curado Tudo bem me mudou Só vi teu castigo Que a vida cobrou Não adianta Tentar enganar Outra vez Meu amor Não é sincero Seu jeito de amar Pois o meu perdão Eu não vou lhe dar Perder o valor Porque não é sincero Teu amor Perder o valor Porque não é sincero Teu amor Perder o valor Porque não é sincero Teu amor Eu estou curado Tudo bem me mudou Só vi teu castigo Que a vida cobrou Não adianta Tentar enganar Outra vez Meu amor Não é sincero Não é sincero Seu jeito de amar Pois o meu perdão Eu não vou lhe dar Perder o valor Porque não é sincero Teu amor Perder o valor Porque não é sincero Teu amor Perder o valor Porque não é sincero Teu amor Perder o valor Perder o valor Porque não é sincero Porque não é sincero Já sou o meu caso Que a vida Estou perdido E hoje eu só Quero beber Quero apagar de uma vez Do pensamento Essas lembranças Que só me faz sofrer Não tenho paz Não tenho amor, não tenho abrigo Tô iludido pelo amor dessa mulher O que eu faço pra curar o meu sofrer? Me diga agora o que eu devo fazer Eu fui um bobo no jogo desse amor Por isso agora veja só onde eu estou Garçom, traga cigarro, toca eu disse que sirva a mesa Me tenta, por favor, estou desesperado Não se preocupe se eu morrer embiagado Não minto com a verdade tudo o que aconteceu Ontem eu vi ela entrando num motel De braços dado com o melhor amigo meu Ontem eu vi ela entrando num motel De braços dado com o melhor amigo meu Eu vi ela entrando num motel Que eu continuo com o melhor amigo meu Garçom, o meu caso é complicado Estou perdido e hoje eu só quero beber Quero apagar de uma vez do pensamento Essas lembranças que só me faz sofrer Não tenho paz, não tenho amor, não tenho abrigo Tô imundido pelo amor dessa mulher O que eu faço pra curar o meu sofrer? Me diga agora o que eu devo fazer Eu fui um bobo no jogo desse amor Por isso agora veja só onde eu estou Garçom, traga cigarro, toca de esqueciva mesa Entenda por favor, estou apaixonado Não se preocupe se eu morrer enviagado Não minto com a verdade do que aconteceu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dado com o melhor amigo meu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dado com o melhor amigo meu Garçom, traga cigarro, toca de esqueciva mesa Entenda por favor, estou apaixonado Não se preocupe se eu morrer enviagado Não se preocupe se eu morrer enviagado Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dado com o melhor amigo meu Ontem eu vi ela entrando no motel De braços dado com o melhor amigo meu Me faça um favor, não me procure mais O que você fez, com homem não se faz Perdeu a razão, não tem mais valor Porque seu amor não é sincero, fingido assim eu não quero Entenda que tudo acabou Eu chorrei, me grifo e ao chão, com a badia que você me fez Não adianta, você não vai me enganar outra vez Não adianta, você não vai me enganar outra vez Me faça um favor, não me procure mais O que você fez, com homem não se faz Perdeu a razão, não tem mais valor Porque seu amor não é sincero, fingido assim eu não quero Entenda que tudo acabou Eu chorei, me grifo e ao chão, com a badia que você me fez Não adianta, você não vai me enganar outra vez Eu chorei, me grifo e ao chão, com a badia que você me fez Não adianta, você não vai me enganar outra vez Não adianta, você não vai me enganar outra vez Não adianta, você não vai me enganar outra vez Não adianta, você não vai me enganar outra vez Não adianta, você não vai me enganar outra vez Ela mora aqui ao lado do meu apartamento Toda noite eu a vejo na minha janela Esnoba a frente do espelho, sua beleza Mega linda e muito bela, cheia de nobreza Usa seu perfume preferido, sai e leva meu juízo Usa seu perfume preferido, sai e leva meu juízo Noite sem poder dormir, nem o sono me engana De repente amanhece, eu sozinho nessa cama De repente amanhece, eu sozinho nessa cama Sofrendo, jogado, amando Calado, sem calma, sem vida, sem alma Sofrendo, jogado, amando Calado, sem calma, sem vida, sem alma Noite sem poder dormir, nem o sono me engana De repente amanhece, eu sozinho nessa cama De repente amanhece, eu sozinho nessa cama Sofrendo, jogado, amando Calado, calado, sem calma, sem vida, sem alma Sofrendo, jogado, sem calma, sem vida, sem alma Sem calma, sem calma Sem calma, sem vida, sem alma Você me deixou Você me deixou O sonho acabou Tô vivendo apaixonado Sofrendo, calado, morrendo de amor Você me deixou O sonho acabou Tô vivendo apaixonado Tô vivendo apaixonado Sofrendo, calado, morrendo de amor Tenho esse defeito comigo Meu maior castigo é gostar de mulher Porque às vezes acabo sofrendo Por viver fazendo tudo o que ela quer Pra você eu fui um bom marido Bem mais que há um mico Nas horas incertas Você me usou E abusou Você não presta Você me usou E abusou Você não presta Eu já tentei, já pedi tudo pra você mudar É sempre assim É sempre assim O seu viver Se é de viver nessa vida É pouco e se vai Melhor assim Pra não sofrer Eu já tentei, já pedi tudo pra você mudar É sempre assim Melhor assim O seu viver Se é de viver nessa vida É pouco e se vai Melhor assim Pra não sofrer Melhor assim Melhor assim Pra não sofrer Melhor assim Pra não sofrer Melhor assim Pra não sofrer Eu não quero mais te amar Não adianta chorar Por um amor que já morreu Quando estava sozinha Eu lhe dei tudo que eu tinha Mas você não mereceu Não adianta insistir Porque eu já me decidi Não quero mais os teus carinhos É como o desigitado Se for mal acompanhado É melhor ficar sozinho É como o desigitado Se for mal acompanhado É melhor ficar sozinho Não quero mais você Sai de mim Não quero mais te ver Chegou o fim Já decidi Não voltar atrás Você zumbou de mim Pobre rapaz Do amor assim Não se desfaz Você voltou pra mim Tarde demais Eu não quero mais te amar Não adianta chorar Por um amor que já morreu Quando estava sozinha Eu lhe dei tudo que eu tinha Mas você não mereceu Não adianta insistir Porque eu já me decidi Não quero mais os teus carinhos É como o desigitado Se for mal acompanhado É melhor ficar sozinho É como o desigitado É como o desigitado Se for mal acompanhado É melhor ficar sozinho É como o desigitado É como o desigitado Se for mal acompanhado É melhor ficar sozinho Chegou o fim Chegou o fim Já decidi Não voltar atrás Você zumbou de mim Pobre rapaz Do amor assim Não se desfaz Você voltou pra mim Tarde demais Do amor assim Não se desfaz Você voltou pra mim Tarde demais Do amor assim Do amor assim Do amor assim Fico triste quando eu passo Naquela rua Quando eu vejo A nossa casa fechada A prazinha Onde a gente se encontrou Aquele banco Onde a gente fez amor Tudo foi bonito Enquanto durou Nesse castigo Nesse castigo Vou vivendo Por viver Por mais que eu procuro Mas não consigo te esquecer Estou vagando Procurando aquele olhar No peito a esperança De um dia poder te encontrar Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz E nunca nos separar Pra gente ser feliz E nunca nos separar Fico triste Fico triste quando eu passo Naquela rua Naquela rua Quando eu vejo Quando eu vejo A nossa casa fechada A prazinha Onde a gente se encontrou Aquele banco Aquele banco Onde a gente fez amor Onde a gente fez amor Tudo foi bonito Enquanto durou Nesse castigo Nesse castigo Nesse castigo Vou vivendo Por viver O mais que eu procuro Mas não consigo te esquecer Estou vagando Procurando aquele olhar No peito a esperança De um dia poder te encontrar Pra gente ser feliz E nunca nos separar 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 Do silêncio da noite Pelas ruas vou te procurar Perdido nas madrugadas Nas esquinas sem te encontrar Perdido nas madrugadas Nas esquinas sem te encontrar Me pergunto onde está você Quase louco sem me controlar E no vazio da noite Não te encontro em nenhum lugar E no vazio da noite Não te encontro em nenhum lugar Coitado de mim Que vivo assim Sem minha querida O que fazer? Não tenho você Na minha vida O que fazer? Não tenho você Na minha vida No silêncio da noite Pelas ruas vou te procurar Perdido nas madrugadas Nas esquinas sem te encontrar Perdido nas madrugadas Nas esquinas sem te encontrar Me pergunto onde está você Quase louco sem me controlar E no vazio da noite E no vazio da noite Não te encontro em nenhum lugar E no vazio da noite Não te encontro em nenhum lugar Coitado de mim Coitado de mim Que vivo assim Sem minha querida O que fazer? Não tenho você Na minha vida Coitado de mim Que vivo assim Sem minha querida O que fazer? Não tenho você Na minha vida O que fazer? Não tenho você Na minha vida Quando você perceber Meu amor Eu estou Distante daqui E se você se arrepender Será tarde demais Eu não volto aqui Cansei De te dar carinho De te dar amor Já não quero mais Ser o seu vendedor Preciso tirar do meu peito Essa dor É triste É triste A gente amar E não ser amado E por um alguém Ser tão destrezado Depois que a gente Se entrega ao amor E quando a cabeça não pensa O corpo padece demais Você só tem cara de santa Coração do satanás Te dei todo amor Que eu tinha Você me passou para trás Por isso estou indo embora E não volto mais Por isso estou indo embora E não volto mais Quando você perceber Meu amor Eu estou Distante daqui E se você se arrepender Será tarde demais Eu não volto aqui Cansei De te dar carinho De te dar amor Já não quero mais Ser o seu vendedor Preciso tirar do meu peito Essa dor É triste É triste Você me passou para trás Você me passou para trás Por isso estou indo embora E não volto mais E quando a cabeça não pensa O corpo padece demais Você só tem cara de santa E o coração de satanás De te dar carinho Que eu tinha Você me passou para trás Por isso estou indo embora E não volto mais Por isso estou indo embora E não volto mais Por isso estou indo embora E não volto mais Por isso estou indo embora Foi bonito Eu não consigo esquecer Os seus espelhos são ardentes É o que me faz sofrer Não esqueço um segundo Das nossas noites de luar E naquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Que ficou atrás Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Amei 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 É bonito, eu não consigo esquecer Os seus beijos são ardentes É o que me faz sofrer Não esqueço um seguro Das novas noites de luar E naquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Que ficou atrás Eu amei, 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 amei Amei demais Eu amei, 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 amei Amei demais Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Que ficou atrás Eu amei, 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 amei Eu amei, amei, amei Eu amei Para sempre eu vou te amar Não precisa nem dizer Dá pra ver no meu olhar O que eu sinto por você Sem você não sei viver Só você me faz feliz Você é quem me dá prazer Você é tudo que eu mais quis Te peço que não me esqueça Não me troque por ninguém Eu não quero outro amor É só você e mais ninguém Meu amor não vai embora Não me diga adeus Posso morrer de saudade Nem viver nos sonhos meus Para sempre eu vou te amar Não precisa nem dizer Dá pra ver no meu olhar O que eu sinto por você Sem você não sei viver Só você me faz feliz Só você me faz feliz Você é quem me dá prazer Você é tudo que eu mais quis Te peço que não me esqueça Não me troque por ninguém Não me troque por ninguém Eu não quero outro amor Eu não quero É só você e mais ninguém Meu amor não vai embora Não me diga adeus Posso morrer de saudade Vem viver nos sonhos meus Meu amor não vai embora Não me diga adeus Não me diga adeus Posso morrer de saudade Vem viver nos sonhos meus Posso morrer de saudade Posso morrer de saudade Vem viver nos sonhos meus Posso morrer de saudade Vem viver nos sonhos meus Só queria que ela soubesse Do meu sofrimento Há uma coisa que dentro de mim Vai me sufocar As lágrimas tomaram conta Da minha alegria A como eu queria De novo te amar As lembranças vêm e traz você No meu pensamento Sofrendo sem você está No meu coração Só queria ter você pra sempre Na minha vida Volte querida Estou na solidão Sofro por não ter você Comigo Meu sorriso já se apagou Sem você meu amor tão perdido Vou sair no mundo Mas não vou te esquecer Minha felicidade Depende de você Vou sair no mundo Mas não vou te esquecer Minha felicidade Depende de você As lembranças vêm e traz você No meu pensamento Sofrendo sem você Sofrendo sem você está Se apagou Sem você meu amor tão perdido Vou sair no mundo Mas não vou te esquecer Minha felicidade Depende de você Vou sair no mundo Mas não vou te esquecer Minha felicidade Depende de você Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade